A chegada do craque brasileiro Neymar ao Paris Saint-Germain chocou o mercado de transferências em 2017. Mas agora a justiça investiga se a contratação mais cara da história do futebol contou com supostos favores fiscais do governo francês. A autoridade realizaram buscas no Ministério das Finanças na última segunda-feira, em especial na Direção-Geral das Finanças Públicas, conforme revelou o site Mediapart nesta quinta. A operação faz parte de uma investigação iniciada em setembro de 2022 sobre as táticas de influência atribuídas ao ex-diretor de comunicação do clube parisiense Jean-Marchal Ribb, de 57 anos. Ribb, que foi acusado no dia 1º de dezembro de uma série de crimes, também é suspeito de ter usado o cargo para obter informações sigilosas para o PSG, em troca de presentes como ingressos para jogos do clube da capital. A justiça também apura se Hugues Hanson, ex-deputado da Aliança do presidente francês Emmanuel Macron, tentou obter vantagens fiscais para que o time parisiense comprasse Neymar do Barcelona, o que poderia configurar tráfico de influência, um crime punido com até 10 anos de prisão na França. Hanson, que também foi vice-presidente da Assembleia Nacional, afirmou em 24 de julho de 2017 que levou uma questão do PSG para Gerald Armanin, então ministro das Contas Públicas e atual ministro do Interior, segundo consta em um relatório enviado ao juiz de instrução em 21 de novembro de 2023. Ainda de acordo com o documento, Hanson agradeceu a Rib por seus filhos terem acompanhado os jogadores do Paris Saint-Germain antes de uma partida no Parque dos Príncipes, em mensagem enviada pelo ex-parlamentar um dia depois de a contratação de Neymar ter sido confirmada pelo clube francês. O PSG anunciou a chegada do atacante brasileiro em 3 de agosto de 2017 por 222 milhões de euros, naquela que segue como a transferência mais cara da história do futebol. Música